O que você está dizendo, hein? Oh, você não tem me de mim, não é? A loja, esse é só isso. Ah, ele só está pegando você. É, não é? Ah, é a claga. Ah, ele você vai pra lá e vai. É que você vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora você está no YouTube Você está no canal da maior celebridade de Jujufora, o José Mário Eu sou muito sua fã, José Mário Dá um autógrafo, por favor Agora você está no meu canal do YouTube Sério? Sério Tem meio melhor de...